Olá, meu querido povo de Breves e região Marajoara, começando a partir de agora mais uma edição do Balanço Geral com imagens na tela. Primeiro dessa situação do homicídio aqui em Breves, que aconteceu na Nova Breves. A polícia passa a investigar, a gente já vai ter atualizações em primeira mão com exclusividade aqui dentro do Balanço Geral. Vamos trazer muita informação a respeito dessa história aqui de Breves. Já no município de Portel, está chegando para nós imagens de uma outra situação lá em Portel, pelo menos duas mortes. Um final de semana bastante sangrento acontecendo aqui no Marajoara, nas duas maiores cidades. Casos de violência que a gente acompanha e vamos trazer todos os detalhes em primeira mão aqui dentro do Balanço Geral, para você estar muito bem informado. Dessa história aí, a Polícia Civil já acompanha os detalhes dessa situação e a gente vai trazer em primeira mão para você no BGM, que já está no ar a partir de agora. Agora sim, já em definitivo, começando mais uma edição do Balanço Geral. Agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Lembrando que você faz parte da programação da Marajo TV através das redes sociais, através do nosso WhatsApp. Basta apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor ou leitor de QR lá do seu WhatsApp. Você vai vir direto para o nosso interativo e participa junto com a gente. Hoje nós temos o sorteio de duas camisas, uma do Remo e uma do País Sandu, para você que nos acompanha, acompanha a programação da Marajo TV dentro do nosso quadro esportivo lá. Já falando sobre o repá do final de semana, você vai ter a oportunidade de concorrer a essas camisas. E a gente vai começar essa edição com notícia, com matéria para você. A nossa repórter N. Pompeu esteve acompanhando a movimentação da Sexta-feira Santa e a programação que aconteceu também no final de semana. E os detalhes se conferem agora, na tela do Balanço. Feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão, é a sexta-feira antes do domingo de Páscoa. A data em que os cristãos relembram o julgamento, a paixão, a crucificação e morte de Jesus. Na Sexta-feira Santa, cristãos recordam a condenação, prisão, paixão e morte de Jesus na cruz. É o único dia em que a Igreja Católica não celebra missas em todo o mundo. Na ocasião, é realizada uma ação litúrgica em memória à entrega de Jesus à humanidade. Dentro da tradição da Igreja Católica, é um dia reservado para a prática de abstinência. Essa tradição milenar do catolicismo opõe-se ao consumo de carne vermelha e de frango neste dia. Além da missa, também não há distribuição da Eucaristia. É recomendado o consumo de alimentos mais simples e leves como forma de penitência. A carne é proibida para simbolizar o sofrimento e a morte de Jesus e como forma de honrar seu sacrifício. Aqui ao meu lado já está a Nilda Soares, ela que é dirigente aqui da Comunidade Perpétuo Socorro. Vou pedir para a senhora, dona Nilda, falar um pouco para a gente sobre o significado da Sexta-feira Santa. Bom, o significado da Sexta-feira Santa para nós católicos é o momento de silêncio, de recolhimento, do perdão, de ver o que estamos passando nesse mundo de hoje. E hoje nós estamos nesse momento aqui em adoração ao nosso Deus, pedindo a misericórdia para que tudo o que esteja acontecendo de errado no mundo, que possa ser mudado, que Deus interceda, que Nossa Senhora interceda junto ao Pai, por todos nós que estamos aqui na Terra. Muito bem, dona Nilda. Para encerrar, vou pedir para a senhora falar um pouco dos horários da programação de hoje na igreja. Hoje aqui nós ainda estamos com o momento de adoração até o meio-dia. E com as confissões, com os padres, estão todos aqui atendendo o sacramento da confissão. E ao meio-dia nós vamos ter a parada, o intervalo, e vamos voltar duas horas da tarde, onde nós vamos ter o momento da Divina Misericórdia, que é o momento de oração também da Divina Misericórdia. E logo após, às 15 horas, nós vamos ter a adoração da Santa Cruz, até mais ou menos 4, 4 e meia. E às 18, nós vamos ter a procissão do Cristo morto aqui na Igreja do Perpétuo Socorro. Logo após, todos estão convidados também para assistir a peça com os jovens, nossos jovens que estão empenhados em apresentar o teatro deles aqui no ginásio de esporte, às 18 horas, depois da procissão. Segundo o cristianismo, a Sexta-feira Santa é uma data de reflexão e simboliza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Olha só, além da programação que aconteceu nas igrejas católicas, paróquias e capelas aqui da nossa região, teve também a programação nas igrejas evangélicas. Várias instituições religiosas promoveram as programações no final de semana. E a gente destaca esse momento tão importante para o povo católico, para o povo evangélico, para o povo cristão. Isso é muito importante a gente trazer a discussão dessas temáticas e também pelo exemplo de fé que o nosso povo sempre demonstra em programações como essa. E falar em programações de Páscoa, programações festivas, o Hotel Paraíso Bom Jesus também esteve promovendo uma programação específica para as crianças. Momento alusivo à Páscoa, mas também de integração. Levar a comunidade para aproveitar esse espaço incrível do Hotel Paraíso Bom Jesus. Uma programação especial em comemoração à Páscoa. Foi isso que o Hotel Paraíso Bom Jesus promoveu para as famílias, mas principalmente para a criançada. Uma oficina com direito a brindes, pintura e um dia inteiro no maior hotel do arquipélago do Marajó. A criançada pôde aproveitar cada momento, na expectativa também de aproveitar o chocolate presenteado. Me diz uma coisa, o que é que você está fazendo aí? Pintando. Pintando? O que é que você está pintando? O coelhinho da Páscoa. O coelhinho da Páscoa. Você está gostando dessa programação? É? Mas eu só estou esperando comer esse ovo. Ah, na expectativa de comer o ovo então, né? Eu gosto de ovo. O teu coelhinho aí, mostra aí como é que está. É um coelhinho da sorte. Da sorte? Está pintando de azul, é? É, porque todas as coisas vêm de sorte, vêm azul. Para a gestão do Hotel Paraíso Bom Jesus, é um privilégio poder integrar o espaço junto com a comunidade. Nosso objetivo aqui na nossa oficina de Páscoa é trazer as crianças para produzir atividades relacionadas à Páscoa. Pintar, cortar, desenhar, brincar, caçar os ovos também, que são atividades relacionadas à Páscoa. Então, a nossa intenção é trazer as crianças para distrair, brincar, se divertir um pouco mais nesse nosso domingo de Páscoa. Olha só, parabéns ao Hotel Paraíso Bom Jesus pela programação que vai seguir em outros momentos, podendo ofertar esse espaço de qualidade à comunidade brevense para aproveitar esse ambiente incrível do Hotel Paraíso Bom Jesus. Agora, a gente fala de uma programação promovida pela Marajó FM, também em alusão à Páscoa, que pode levar mais alegria para a população de um bairro aqui, que foi o Jardim Tropical. Os detalhes você vai ver agora. Domingo de Páscoa, um dia de ressurreição do Mestre Salvador da Humanidade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no município de Breves, a Rádio Marajó FM, a campeã de audiência na Ilha do Marajó, realizou um momento especial para as crianças do bairro Jardim Tropical, na Rua Maria do Boi. Foi um momento de celebrar a ressurreição de Jesus, de se alegrar e sorrir, e de comer chocolate com a criançada. Realizado pela Rádio Marajó, este momento foi o primeiro de muitos que virão. A população, e principalmente as crianças, agradecem. O nosso repórter Ailton Ramos conversou com o papai de família, ele automaticamente expressou toda a sua alegria e gratidão pela Rádio Marajó. Aqui eu quero agradecer o grupo Marajó FM, por lembrar das nossas crianças, por trazerem essa lembrança, o ovo da Páscoa. Eu quero aqui, em antemão, agradecer a diretora Thaisa. Diretora, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o grupo Marajó, por lembrar das nossas crianças. Aqui, quem vos fala é o pastor Edson Tadeu. Sempre a gente tem um culto, dia de terça-feira também, com as crianças. Então, estamos aqui. Eu quero agradecer o grupo e os nossos amigos aqui que vieram. Meu amigo Samuel, Ailton Ramos. Agradecendo também o nosso amigo Taylo, né? O Rodrigo Souza também, que estão aqui, nós apoiando com as crianças. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. A nossa equipe também ouviu o depoimento de uma mãe que, muito feliz, agradeceu a Marajó FM 96.3. Nessa manhã, eu quero agradecer, né, a diretora Thaisa Ribello, por lembrar das crianças aqui no Jardim Tropical, né? Trazendo para cada ovinho, as crianças ficaram muito felizes. O qual foi o primeiro ano que as crianças ganharam o ovo da Páscoa aqui no Jardim Tropical. Para mim, é uma alegria imensa de ver cada criança com um sorriso no rosto, de poder ganhar o ovinho da Páscoa. Muito obrigado, Thais, que Jesus abençoe, Thaisa Ribello. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. A Rádio Marajó FM 96.3 do Grupo Marajó de Comunicação deseja Feliz Páscoa para todas as crianças da Ilha do Marajó e do Brasil. Aí, da nossa diretora Thaisa Ribello, uma programação incrível para as crianças aí no Jardim Tropical. destacar aí que esse trabalho social não é só feito apenas no período da Páscoa, mas também em várias datas comemorativas, Dia das Mães. Teve a programação de Natal também promovido pela Marajó FM e pela Marajó TV. E, é claro, o nosso papel de estar cada vez mais perto da comunidade e ajudando a nossa população. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu vou te dizer uma história que a gente começou a contar na semana passada. Primeiro, esse homem de camisa, camisa do Paysandu aí, ele foi atirado na zona rural. O acusado é esse outro rapaz que está na tela. A polícia já acompanha essa história. Hoje a gente vai trazer atualizações completas sobre essa situação. Já com a entrevista da delegada e também detalhes da situação de homicídio que aconteceu aqui em Breves, lá na Nova Breves e também informações. A nossa equipe lá de Portel está apurando uma outra história. Pelo menos dois homicídios aconteceram em Portel no final de semana. Os detalhes você vai ter aqui no Balanço Geral há um instante só e eu já volto. Música Música